Programa Portal SC com Joaquim Padilha Programa Portal SC hoje aqui na Galeria Band Nós vamos conversar com a Inês, gerente aqui das lojas Bandeirante de Canoinhas E a gente vai mostrar um pouquinho das novidades que as organizações Band oferecem para os seus clientes Tudo bem Inês? Tudo bem Joaquim, estamos aqui nessa tarde maravilhosa Mês de Março, aproximando e despontando uma nova coleção, outono e inverno Com a valorização do universo feminino É verdade, você falou do universo feminino, mês de Março se aproxima A gente já lembra do Dia Internacional da Mulher, né? Se aproximando, com certeza as mulheres, as moças, as meninas estão aí já esperando De repente ganhar aquele presente especial do marido, do namorado, do filho E a Band tem tudo para as mulheres mais bonitas, com certeza As melhores opções, né? Para os homens presenteá-las Afinal, estamos então comemorando o Dia Internacional da Mulher e Lojas Bandeirante Procurando estar presente em todos os momentos da sua vida, mulher Sempre comparada com as flores e aquele perfume desfilam pelos campos A sua formosura, delicadeza e sensibilidade Cada mulher com seu estilo buscam assim novas roupas Cada mulher com seu estilo buscam nas roupas a melhor estampa A melhor maneira de expressar-se Inês, e o que as lojas Bandeirante prepararam? A gente tem surpresa aí, vamos mostrar um desfile super bacana para vocês Com novas tendências da estação E com certeza a mulherada vai adorar, não é mesmo? Com certeza, Joaquim Lojas Bandeirante realmente prima pelo bom gosto Marcas originais, qualidade Que valorizam ainda mais você, mulher Nós temos aí para iniciar a Bruna Vestindo um short em alfaiataria Uma blusa ampla com estampa localizada E a jaqueta de couro ecológico Que estará bastante em alta A Carolina Usando uma calça jeans com lavagem especial Cintura alta e justa Usando uma blusa ampla de chamoá Com a estampa animal print Nessa coleção, você pode abusar dos modelos Que valorizam ainda mais você, mulher Toda silhueta, né, Joaquim? A Daniele Usando um lindo vestido em poliéster Com elastano No vermelho rubi Cor Bastante em evidência também A Gisele Usando um top e bolero em renda Uma saia em tafetá E veludo italiano Com estampa em alto relevo Esse traje pode ser usado assim Numa ocasião, uma festa, um jantar Com certeza um bom look Para arrasar nas festas aí É, uma ocasião mais Uma ocasião especial E além de que agora Muitas comemorações É o mês de março Comemorando aí O Dia Internacional da Mulher Valorizando você ainda mais, mulher Com um brilho total Temos agora a Jéssica Usando uma calça em alfaiataria Uma blusa meia estação estampada Combinações neutras Privilegiam especialmente tons terrosos Como variações de bege e marrom Joaquim, como você pode ver A mulher procura sem dúvida alguma Estar sempre bem apresentável Em todas as ocasiões E Bundy Realmente procura oferecer O que há de melhor Em moda E agora Esse look que você vai mostrar agora Aqui também é um look assim Um tanto Vai continuar na moda O xadrez As botas Aí vai continuar As tendências são bastante fortes No xadrez No floral A Tayane Usando a calça de injusta Regata básica Que também são Uma das tendências A camisa manga longa Xadrez colorido Super tendência Nessa coleção Outono e inverno E a moda Cowgirl Né? Música A Milena aí usando uma regata básica Camisa em poliéster Shorts e colete em couro vegetal O couro retorna nessa temporada Em vestidos Saia Coletes Calças Jaquetas Casacos Bolsas E acessórios De todas as cores Aqui você vai Realmente arrasar Com essas peças Em couro ecológico O outono e inverno 2012 Traz assim Fortes tendências E as cores Intensas Da época Ajudam A colorir A estação Mais fria do ano Que vem chegando De mansinho Não espere O frio chegar Né? Essa nova estação Já deixa o seu guarda-roupa Renovado Inovado Com as melhores tendências Da coleção Das lojas Bandeirante Você encontra as melhores opções Para presentear A mulher E deixá-la Ainda mais elegante Porque Bande Veste você Veste a vida Legal E esse Esse foi um pequeno Uma pequena parcela Do que tem de bom Aqui nas lojas Bandeirante Com certeza Você vindo aqui Você que mora Em Canoinhas Ou que mora na região Venha conhecer as lojas Bandeirante Com certeza Muitas opções Para você entrar A nova estação Com looks bacanas E estar sempre Usando o que a moda Tem de melhor E a Band Como a Inês falou Veste você Veste a vida Vem pra cá Deixo meu forte abraço A todos Parabenizando Todas as mulheres Em nome de lojas Bandeirante Porque só nós Mulheres Sabemos realmente O verdadeiro valor De ser mulher E quando a questão É vestir Toda a família Com elegância Bom gosto Marcas originais E aquele crediário Super facilitado É nas lojas Bandeirante Aqui na Galeria Band Com a integração De lojas Onde você Realmente pode Aproveitar As vantagens De ser cliente Band Então a gente vai Encerrando o programa Portal SC de hoje E a gente deixa Mais umas imagens Das belas modelos Aqui das lojas Bandeirante Mostrando os looks Que vão fazer sucesso Em todos os lugares Nessa nova coleção Nessa nova estação Que vem por aí Vamos ao desfile Vamos ao desfile Música 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 Tchau. 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 Tchau.